Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é Sasha Lima. Pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Eu ainda tô sem ideia, então eu tô gravando só um vídeo de apresentação do canal mesmo. Vou tá fazendo aí, mostrando o meu dia a dia e também fazendo tag, respondendo perguntas, fax amorosos, o que vocês quiserem ouvir ou ver, eu vou tá mostrando pra vocês. Eu quero que vocês deixem o like, que se inscrevam no canal, eu sei que esse vídeo ainda não dá pra dizer ainda sobre se vai ser bom ou não, mas eu queria que vocês se inscrevessem aí, né? Baixem aí um pouquinho a barra de rolagem aí do celular de vocês, vocês vão ver aí o botãozinho inscreva-se, clica nele, se inscreve, como eu disse, deixa o like, não esquece, vai ajudar muito. E deixem um comentário de vocês sobre o que vocês querem ver ou ouvir, tá bom? Então, eu vou tá fazendo o melhor pra poder tá entretendo vocês, divertindo, fazendo vocês rirem aí do outro lado, beleza? Fui, galerinha, obrigada.